Olha o patinho, filho. Que lindo o patinho. Patinho. Fala com o patinho, filho. Fala. Patinho. Oi. Você viu o patinho? Patinho. Patinho. Olha o patinho. Patinho. Olha a aguinha, patinho. Olha, estão bebendo água, patinho. Os patinhos estão bebendo água, filho. Vem cá, patinho. Mamãe vai chamar. Vem cá, patinho. Vem, patinho. Chama o patinho. Chama, chama o patinho. Vem cá, patinho. Tchau, patinho. Vem cá, patinho. Vem, patinho. Vem.